Música Tá gravando? Bom pessoal, começando mais um na fila do show O show de uma grande banda Black Label Society O Zach Wilde aí, o líder da banda Prometendo detonar Porque ele desafiou os brasileiros Ele disse que o show do Brasil Tinha que superar o show da Argentina E isso a gente vai ver com a galera aí Música O que você achou do show aí de São Paulo? O show de hoje foi animão Eu assisti o show ontem em Curitiba e hoje aqui em São Paulo Tocou música do CD novo, Crazy Horse Toca o clássico do Sonic Brill Eu só não gostei muito do som, que tava muito alto, que tava muito embolado Mas de resto pra mim foi perfeito Superou o show da Argentina igual ele queria que superasse? Com certeza, né? Com certeza, né? Foda-se os irmãos Por que show no Brasil é melhor que o show na Argentina? Eu não vi nada do show da Argentina Mas me falaram que tava muito bom Não, o Brasil é bem melhor E o público aí arrebentou também? Não Pela risada dele no final do show, eu tô muito ansiosa pra ver a resposta O que que ele vai ter a dizer desse show? Porque eu acho que a gente superou Alguma música, assim, muito especial que vocês curtiram pra caralho? Blitz for Me Suicide Messiah É, não sei Todas foram sensacionais, cara Vocês são do fã-clube e tal Explica um pouquinho isso A nossa família Não é nem um fã-clube É uma família mesmo Tem membros Tanto em São Paulo Como em Minas Gerais Fora do Brasil também Temos membros em Israel Turquia Vamos mudar a ideia Não, eu vou entrevistar você Não, eu vou te entrevistar Porque você é mais bonito que eu O cara quer me entrevistar Mas o cara é mais bonito que eu Eu vou entrevistar ele Eu vou te entrevistar Então me entrevista Quantos anos de barba? Um ano Só isso? E de... De cabelo? De... Do que? Não, peraí O que é isso? A chegada junto Tô meio penduradinho ainda Mas você já tá legal Ah, que bom Um abraço pra conhecer Valeu, valeu Aê, viveu isso aqui o é do caralho Mas vamos dar força pro rock nacional Baranga, tá roubou Mas é nóis Gravando Então pessoal Estamos aí com um novo e-mail Que é o Na fila do show Arroba gmail.com Estamos aí no Twitter Qual é o Twitter mesmo? Tá aí na tela Tá aí na tela Twitter Facebook tá aí na tela também Põe aí Espero que você possa Entrar e compartilhar O conteúdo Porque esse Na fila do show Não é feito Pra mim Ver Fefe Que tá na câmera Ver Não Na fila do show É pra quem perdeu Ou pra quem foi E relembrar Ou pra quem curte Então entre lá Adicione E nós E é isso aí Curte Curte esses vídeos Gaste seu tempo Com alguma coisa boa E pare de ver putaria Na internet Seu safado Flec Flec É nóis Pô Show do Black Lebo aqui Recheado de homens Cabeludos e barbudos Uns meios Aboitolados Meio baitinga Muita mulher bonita Mulher feia Só acompanhada Isso é bom Vamos na caça né Desculpa Desculpa Pombinha Eu sei que eu tô com você Mas eu tô falando isso Só pra deixar o programa alegre Entendeu É só uma brincadeira Te adoro Beijo no teu coração bonito Beijo Manda uma mensagem aí Manda um abraço pra tua mãe Um abraço pra todo mundo